Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os cinco municípios vencedores do prêmio Progredir foram reconhecidos pelo Ministério de Desenvolvimento Social na noite desta quinta-feira. O repórter Ney Pereira tem mais informações. É com você, Ney. Oi, Carol. Boa tarde a todos. Pois é, Carol, os prefeitos e os coordenadores dos projetos de Boa Vista, em Roraima, Aracaju, Sergipe, Morrinhos, em Goiás, Viana, no Espírito Santo e Campo Largo, no Paraná, receberam os troféus das mãos do presidente Michel Temer em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. O prêmio Progredir é um reconhecimento das melhores iniciativas desenvolvidas pelas prefeituras para a geração de emprego e renda e redução da pobreza. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, explicou que o prêmio é uma das ações do Plano Progredir, que foi lançado no ano passado para incentivar a autonomia dos beneficiários do Bolsa Família e também das pessoas que estão no cadastro único do governo federal. Entre os resultados alcançados estão a liberação de R$ 1,9 bilhão em microcrédito, a geração de 68 mil postos de trabalho e a qualificação de 84 mil pessoas. Vamos ouvir um trecho da entrevista do ministro Osmar Terra. O programa é composto de várias ações que visam gerar emprego e renda para o público, para a população mais pobre, principalmente o Bolsa Família, mas também algumas famílias do Cadastro Único, que estão ali na fronteira do Bolsa Família, podem também receber. É um programa que tem microcrédito, uma oferta de R$ 3 bilhões de microcrédito para as famílias mais pobres. Tem um grande acordo com as empresas, os maiores conglomerados empresariais do Brasil, de gradualmente eles irem colocando à disposição empregos, em torno de 10% dos empregos disponíveis para o público jovem do Bolsa Família, principalmente para os jovens do Bolsa Família. Há um viés também de garantir que as famílias, mesmo assinando carteira, elas continuem recebendo o Bolsa Família por dois anos, para não ficar com medo de perder o Bolsa Família. E o prêmio Progredir é o prêmio que mostra quais os municípios estão com melhores iniciativas, as iniciativas que mais prometem em termos de geração de emprego e renda no país. Bem, e quem está em busca de ajuda para se tornar empreendedor ou procura vagas de cursos profissionalizantes e quer mais informações sobre o projeto, pode acessar a página do programa na internet no endereço que está aí na sua tela. Volto com você, Carol. Muito obrigada pelas informações, Ney. E mais de 300 imóveis do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje pela manhã no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As unidades são destinadas a quem tem renda familiar mensal de até R$ 1.800. A prestação dos imóveis vai de R$ 80 a R$ 270, de acordo com a renda bruta mensal da família. E durante a solenidade, o ministro das cidades, Alexandre Baldi, ressaltou o compromisso do governo federal com os impostos pagos por cada brasileiro e com a necessidade de entregar moradias para milhares de famílias que necessitam. Só para este ano são mais de R$ 73 bilhões para moradia em todo o Brasil, para novas contratações. Para que a gente consiga, assim, ajustando a máquina, conseguindo corrigir os problemas, mas que não falte dinheiro. Porque a Constrolar está aqui e sabe que muitas empresas quebraram, faliram por irresponsabilidades, por falta de comprometimento com o imposto que todos nós pagamos. E, enfim, não conseguimos entregar obras em tempo que era devido. Atrasos de um, de dois, de três, até de dez anos para entregar uma moradia para as famílias. Atrasos enormes. E essa é a nossa obrigação. Retomar obras, entregar obras e celebrar a moradia para quem precisa. Para quem mora de aluguel, para quem está no aluguel social, para quem está na casa da sogra, para quem está vivendo de favor, mas para quem sonha e precisa da sua casa própria. E terminam hoje as inscrições para o concurso internacional de redação de cartas. A iniciativa é realizada pelos Correios e coordenada pela União Postal Universal. Podem participar alunos de centros de ensino da rede pública e privada. Dessa vez, o tema é Imagine que você é uma carta e que viaja no tempo. Que mensagem você quer deixar para os seus leitores? Todas as informações sobre o concurso estão disponíveis no site dos Correios. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.